Salve, salve, seus lindos! Beleza? Boa noite! Boa noite, porque agora é de noite, né? Bom dia, esposso, bom dia! Então, vamos lá, galera! Trazendo um vídeo aqui pra vocês. Então, olha aí, ó! Olha o que que acabou de ser liberado aí, galera! Scania, Jacaré, BAI, JB, Art Mods, hein? Vamos ver o que que tem nesse mod, galera! Vamos conferir ele comigo ali! Já vou deixando um salve aí pra galera que tem acompanhado o canal aí, vocês que tem curtido, comentado, deixando aquele like! É nóis, tamo junto! Vamos ver como é que tá esse mod aqui, galera! Quem sabe aí, quem me acompanha há muito tempo no canal sabe que é o caminhão que eu mais curto aí, é esse! Então, olha aí, ó! Scania, Jacaré, série 110, série 111, hein? Então, vamos ver! 111S simples, as cabines, 110 clássicas, 110 simples aqui, no chassi vai ter o 4x2, um toquinho aí, né? Top! 6x4, 6x4 prazer, hein? Motores, 378 cavalos, 296 cavalos aqui, ó! As transmissões de 6 velocidades aqui, né? Olha o interior, galera! Muito top, hein? Esse aí, JB Arte Mods, as pinturas, cinza metálico, laranja, verde metálico aqui, ó! Vamos deixar o laranjão aí, o clássico! Acessórios, base 1, base 2, né? Vamos ver aqui, placa, né? Placa ali, ó! Com as cidades! Ornamento, o filtro, né? Vamos colocar o filtro, né? Nós queremos o filtro, porque nós é top! Olha aí, ó! Filtrão aí, ó! Grade, pintável ali, né? Vou deixar essa aqui, filtro eu já coloquei, e o logo... Se você colocar o logo, o filtro sai, hein, galera! Vocês viram lá, né? Vamos ver o que é isso aqui, tanque... Ah, beleza! Sai o tanque, vira um... um stack, né? Tanque único, tanque duplo aqui, ó! Envelhecido também, bem top! O que mais tem aqui? Quebra-sal preto, o pintável e o cromado, deixar o pretão ali... Climatizador... O que mais tem aqui? GPS... Farol, hein? Olha lá que top, galera! O fogo da porta mudando lá... Conectou do reboque ali, né? As luzes, a roda arraiada, né, galera? Como sempre tem aí, ó, o disco... E o 2, aqui também... Disco 1, vamos ver se tem o 2... Disco 1 mesmo... Esses pneus é de um pack de rodas que eu tô usando, vai tá na descrição... Lanterna... Também... Muito ali... Galera, muito top! Muito top! Essa Scania... Tem um tempinho que ele tinha anunciado que ia fazer esse mod... Quando ele anunciou que ia fazer, eu fiquei vigiando lá na cola pra saber... E saiu, galera! Ele até falou lá que... Desculpa, galera, por ter demorado um pouquinho, mas ele... Agarrou um pouco pra liberar, mas saiu, hein? Então tá aí, ó... Scania Jacaré... By JB Art Mods, hein? Vamos confirmar o pedido aqui... Vamos ver como é que ela vai ficar lá fora... Olha isso, galera! Olha essa Scania, cara! Olha os detalhes, velho! Muito top! Parabéns aí, JB! Mais um mod top aí, liberado pra galera! E olha aí! É isso aí, galera, que tem pra hoje! Espero que vocês curtam! Tamo junto! Silva, Rise Game! Valeu! Ui! Uuuu!